Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, mas que vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu boletim do terceiro do mês. Exatamente, gente, já mostrei pra vocês o meu primeiro lá no comecinho do ano, se você ainda não viu vai estar aqui em cima nos cards. E o do segundo eu não mostrei porque foi aquela pauta que eu dei, né? Mas nesse vídeo eu tô mostrando o do terceiro, aí eu vou comparando a nota do terceiro e do segundo. Aí vocês já ficam sabendo a nota do meu segundo também, tá bom, gente? E é isso. Antes de começar o vídeo, eu tô deixando muito like, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, a gente tá quase chegando a 50 mil. Então assim, gente, falta muito pouco e eu confio em vocês. Ative o sininho das notificações, que aqui no canal sai vídeo todo domingo às 3 e meia, tá? Então é importante você ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Minhas redes vão estar aparecendo aqui, ó, na tela. Então vai lá me seguir se você ainda não me segue. E é isso, chega a relação e vamos pro vídeo. Bom, gente, vocês sabem que eu gravo esse vídeo porque eu acho legal falar pra vocês o desempenho que eu tenho na escola. Já que vocês ainda acompanham eu estudando, a minha rotina. Então eu acho importante, sim, vocês ficarem sabendo, né, do meu desempenho. Então por isso que eu sempre salvo aqui pra vocês. Então vamos lá, né, gente, pra não ficar esse vídeo muito grande. Bom, gente, é a primeira matéria que tem aqui no meu boletim, ó, é uma folha sulfite normal, gente, no meio. Aí tem os dados da escola, tem os dados meus, né, que eu não posso falar. E as disciplinas com as divisões. Lembrando, gente, que eu tô no oitavo ano, pra quem ainda não sabe, tá? Ano que vem eu vou pro nono, mas esse ano estou no oitavo. A primeira disciplina que tá aqui é a arte, gente, ó. No segundo mês, eu tirei 22. Motivo não sei, porque arte é uma coisa que, né, não tem muito segredo, né, gente? Mas enfim. E nesse terceiro mês eu tirei 25. Fiquei feliz, porque eu não tinha nem dito porque eu tinha tirado 22 no segundo bimestre. Porém, também não foi uma nota ruim, então eu fiquei feliz do mesmo jeito. Mas nesse terceiro bimestre eu tirei 25, tá? É, ciências. Eu confesso pra vocês, é a segunda matéria que tá embaixo de artes. Eu confesso pra vocês que ciências, o primeiro bimestre foi, tipo assim, muito de boa. Consegui ir bem, como vocês viram no vídeo que eu gravei já. Mas aí no segundo bimestre começou a dar uma bacalhadinha, porque ciências eu acho que é uma das matérias mais complexas que eu tenho desse ano, no oitavo. Então eu até entendo assim, sabe? Mas no segundo bimestre eu tirei 21,2, tá? E nesse bimestre eu tirei 21. Exatamente, gente. Foi, não foi ruim também, porque a maioria da sala tirou mais ou menos nessa faixa, porque, como eu falei, a matéria não é fácil. A prova do terceiro bimestre teve três folhas com três assuntos diferentes. Então, gente, eu até entendo, sabe? Mas também não foi uma nota ruim, adorei também. Vamos ver nesse quarto bimestre, né? Que no finalzinho do ano, quando acabar, eu vou falando pra vocês. É a educação física. Eu também tirei 21 nesse terceiro bimestre. E no segundo bimestre eu tirei 24. Como eu falei pra vocês, esse terceiro bimestre foi complicado, porque a gente mudou de sala muitas vezes. E eu acho que isso tirou não só minha concentração, mas acho que é de todo mundo. Então, acho que acabou ficando um pouco meio complicadinho. Mas também, nesse terceiro bimestre, a gente não fez muita coisa de educação física. Então, acho que até foi por isso, sabe? Mas também, gente, não recomendo a minha nota, foi uma nota ótima. Ensino religioso. Nesse bimestre eu tirei 23. No segundo bimestre, gente, a professora tinha dado 15 pra todo mundo, exatamente todo mundo. Foi quando ela entrou na escola. E aí eu acho que ela não tinha dado muita coisa. Ela entrou no finalzinho do bimestre e ela deu quilos pra todo mundo. Fiquei um pouco chuteada? Fiquei. Mas tudo bem. Aí nesse terceiro bimestre eu tirei 23, porque aí sim ela começou o trabalho dela. A gente fez trabalho, apresentou e foi ótimo. Aliás, nesse trabalho eu não apresentei porque eu fiquei doente. Mas eu fiz o trabalho, fiz a minha parte, então tá tudo certo. Geografia. Geografia, gente, é uma matéria que vocês sabem que eu não gosto, né? Mas tudo bem. Vamos lá. No segundo bimestre, em Geografia, eu tirei 23,5. Não foi uma nota ruim, não. Pra Geografia, tá ótimo. E no terceiro bimestre eu tirei 23. Tá ótimo também, gente. Aí, História. No segundo bimestre, em História, eu tirei 23 também. E nesse terceiro bimestre eu tirei 22,5. História é uma matéria que eu gosto bastante até, mas não é uma das minhas preferidas. Então eu faço porque eu gosto. Mas também, né, gente, tem aquela dificuldadezinha. Mas tá ótimo também. Aí, gente, é... Inglês. Inglês eu confesso pra vocês que eu tenho... Eu gosto de inglês. Então eu sinto que quando eu gosto da matéria, eu tirei mais facilidade. Não sei se é só comigo, mas eu acho que faz sentido, né? Mas em inglês, no segundo bimestre eu tirei 25. E nesse terceiro bimestre também, 25. Gente, fiquei bem feliz. Mas foi aquilo que eu falei. Eu gosto muito de inglês. Então eu acho que quando você gosta da matéria, você se dedica mais a ela. Porque você gosta. Então eu acho que você acaba, né, tendo notas mais altas. E um desempenho melhor. Aí, língua portuguesa, eu tirei 23 no segundo bimestre. E 23,5 nesse terceiro bimestre. Exatamente, gente. Português é sempre aquilo, né? Eu gosto muito de português. É minha matéria preferida. Mas é complicado, né, gente? É bem complicado. Vocês sabem como é que é português. Então, assim, tá ótimo também, né? E eu fiquei bem feliz. Agora, eu vou falar a última matéria desse vídeo, que é a matemática. E, gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem surpresa com matemática esse ano. Bem surpresa mesmo. Por quê? Matemática sempre foi a matéria que eu sempre estive assim. Eu gostava de matemática. Eu me dedicava. Eu ia bem nas provas. Eu... O meu boletim e as notas também eram boas. Só que sempre foi a menor nota do meu boletim. Em todos os anos, assim, de escola que eu tive. E... As notas eram boas, mas eram sempre menores que as das outras disciplinas. Só que esse ano, gente, foi diferente. Esse ano, eu tirei 25 nos três primeiros bimestres em matemática. Não sei o que aconteceu, mas eu fui muito bem. E eu fiquei bem feliz por isso. Porque, né, gente? É uma superação mesmo. Fiquei bem feliz. Então, como eu falei, segundo bimestre de 25 e no terceiro também. Vamos ver nesse quarto bimestre o que vai acontecer, né? Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei muito feliz. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu acho que eu não poderia começar essa parte de provas do quarto bimestre mostrando pra vocês e estudando pras provas sem ter esse vídeo falando pra vocês o meu desempenho no terceiro bimestre. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham ido muito bem nesse terceiro bimestre, tá? E é isso. Agora, vamos pro quarto. Agora, tem prova. Amanhã mesmo. Eu tô gravando um vídeo pra vocês, eu estudando. Então, já vai sair pra vocês, acho que, domingo que vem. Então, fiquem ligadinhos no canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like com vocês e se inscrevam no canal. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Beijo.